E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um React E hoje vamos assistir Fogo na Rima número 5, Gustavo G.N. vs MC BMO Então bora lá, MC BMO é um garoto que faz batalha de rua Então vamos ver como que vai ficar esse Fogo na Rima, beleza? Se você gostar deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Então bora pro React, tô ansioso, go! Fogo na Rima! Gustavo G.N. vs MC BMO Começa a batalha Gustavo G.N. cê sabe que BMO te destrói Pra quem não sabe é cê que é o irmão das antigas que foi separado do Zói Cê acha que vai ganhar de mim só que isso é uma purizão Mesma coisa que cê abrir a geladeira pra comer sorvete e acha feijão Cê faz app por amor ou você faz por look Manda chata da tua irmã parar de mandar uma mensagem lá no Facebook Melhor cê cala a boca, deixar de ser cabaço Seu canal não é nem um circo, por cê paga de palhaço Eu nunca entendo sua jornada Devia ser GNRN, Gustavo não rima nada Bye bye pra você já era, Gustavo cê sabe que você perdeu Fez o vídeo dirigindo e rimando, mas sabe que editou a parte que bateu Ae, pela oportunidade agradeço, mas se tu falar besteira cê vai pagar pelo preço Você é maior, eu sou pequeno, só que pra você é um, dois, tia Você é gigante, eu sou de menor, já ouviu falar de Davi e Golias? Vocês me enchem tanto o saco, então agora vou dar essa surra Racista, agora MC de internet, tocando terror no pivete de rua Depois que apanha, começa a chorar, vai contar pro papai que levou uma panca Hoje eu sei que vou rodar, porque vou bater em criança Se apanhasse, eu garanto, não seria esse prego Nunca nem beijou na boca, então abaixa esse teu ego Nossa, o B.O.B.O Nossa, o B.O.B.O Nossa, o B.O.B.O Nossa, o B.O Nossa, o B.O Nossa, o B.O Falou da minha mãe, para de ser tonto Quando tu vem com a farinha, eu já tô com o bolo pronto Faço improviso, cara, cara, na rua, mó adrenalina Cê decora na internet e ainda diz que faz rima Mas aí, massa cê chama MC de verdade Almoçou, mano, cagão, não tem essa capacidade Não sei do que ele é capaz, mas tô ligado na jogada Só falou isso pra ganhar inscrito, querendo ter fama em cima do cara Porque eu tenho 20 anos e minha mãe me sustentar Até que vai, foda, é você que vai crescer Sem nem saber quem é seu pai Nas batalhas o povo grita Que gracinha, eu vou gritar Só que hoje não tem torcida Panelinha e nem dele juar Tem ninguém pra te salvar No microfone, eu não dou mole Na batalha tu é o Johnny Eu sou o MC Orote Quantos vídeos de um milhão? Cadê a pra cá de 100k? Já foi pra televisão? Que renda o YouTube te dá? O que você já conquistou? Aqui você é a minha escada Abaixa a sua bola que agora tu viu que você nesse mundo é um nada Decorar na net é fácil Tá desafiado então Vai lá acompanha um rap post e faz passar de um milhão Sei que vai ser uma merda de família essa parada Sua mamãe foi te fazer e tu saiu essa cagada Então vamos descer pra chalona Que acabou a água de coco Vazim fechou e ainda tô de cara Bom galera, esse daqui foi o React Fogo na rima do Gustavo Geni vs o MC BMO Cara, ficou muito top, velho O Geni é muito foda Aquela parte que ele vai dar umas travadinhas na música Falando assim, já fez um vídeo de um milhão? Cadê sua placa de 100k? Não sei o que Nossa, velho, muito foda mesmo Das duas partes do MC BMO Foi muito bem também, cara A parte do melhor ser sustentado Melhor do que ser um cara de 20 anos sustentado pelos pais Também foi muito foda, mano Mas... Eu vou de gênero Não sei Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou Então é isso, então galera Esse daqui foi o React Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito E segue nas redes sociais que estão na descrição Até a próxima Tchau